Música Hoje eu faço uma revisão da minha vida e vejo que o Jiu Jitsu foi a minha salvação Música Para mim, eu tive um caminho mais longo Hoje eu estou com 33 anos E agradeço muito a família Grace Por ter inventado o Jiu Jitsu O qual me deu chance de estar vivo até o mesmo Música 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 Música